Aplausos Essas são imagens da Central do Cidadão da Zona Norte de Natal Hoje pela manhã, fila quilométrica para tirar uma carteira de identidade Resultado, cansaço e revolta Problema antigo que já mostramos várias vezes Com poucos locais e fichas insuficientes A população se desdobra para conseguir o documento e muitas vezes não consegue Número de policiais feridos em confrontos no Rio Grande do Norte este ano supera todo o ano passado Quatro bandidos podem ir no centro de detenção provisória da Ribeira em Natal É a segunda fuga na capital esta semana Justiça cria câmara para tentar dar agilidade aos processos de assassinatos no Rio Grande do Norte Que não param de crescer Cresce o número de assaltos em Monsoró A BC e América se representaram ontem para a última rodada do brasileiro Mas a movimentação que mais interessa agora é a dos bastidores As diretorias negociam renovações e dispensas de jogadores E o projeto desenvolvido por estudantes de currais novos está concorrendo a um prêmio nacional promovido pelo Itaú e Unicef Eles estão aprendendo a fazer televisão O MBTV Primeira Edição está no ar Olá, boa tarde Boa tarde Continua a dificuldade para quem quer tirar a primeira via da carteira de identidade na grande natal O problema é antigo, são poucos postos de atendimento para uma população que só cresce A Heloísa Guimarães, ela viu de perto hoje cedo o sofrimento de muita gente que está querendo fazer o documento e não consegue Não é isso Heloísa, boa tarde Boa tarde Lídia, Matheus e a todos que nos assistem Bota sofrimento nisso, viu A nossa equipe acompanhou mais uma vez essa peleja Dezenas de pessoas que ficam ali na calçada da Avenida 9, a Coronel Estevano Alecrim Para conseguir uma ficha para garantir aí esse atendimento e ter o seu documento de identificação São crianças, pessoas às vezes de idade, mulheres grávidas que ficam durante horas A gente encontrou pessoas que estavam desde uma hora da manhã É o que você confere agora na nossa reportagem Quem tem carteira de identidade que proteja a sua em caso de p...